Entre os dias 4 a 6 de setembro, a Unifeb, em parceria com o PROCON e com o Poder Judiciário de Santa Catarina, realiza o primeiro mutirão do PROCON, que tem por objetivo solucionar conflitos da competência do direito do consumidor. O evento acontece no Bloco A do Centro Universitário de Brusque e as mediações estão sendo realizadas por acadêmicos do curso de Direito do Núcleo de Prática Jurídica da instituição, com apoio do Juizado Especial Cível e Criminal de Brusque. Está na essência de uma universidade comunitária, um papel que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Quando apareceu as oportunidades, a nossa equipe, nosso Núcleo de Prática Jurídica, o curso de Direito envolvido, rapidamente já tomou todas as decisões para que isso se concretizasse. E hoje é realidade, poder atender a nossa sociedade, isso é fantástico, poder minimizar, tentar evitar a todo custo a judicialização de um processo. Isso é fantástico para todas as entidades envolvidas, para as pessoas envolvidas, ou seja, nós melhoramos com certeza todo esse sistema referente a qualquer questão que esteja, de repente, num embate ou numa questão prestes a ir para uma judicialização. observando que a nossa justiça hoje tem problemas de celeridade. Então, nesse sentido, a Unifeb cumpre com o seu papel. Isso é bom para os nossos acadêmicos, para os nossos docentes e para as entidades que estão envolvidas. Primeiro que nós temos o convênio com o SEJUSC, que é o Centro de Soluções Pacíficas de Conflito do Tribunal de Justiça. Esse convênio, junto ao nosso Núcleo de Prática Jurídica, já vem há um bom tempo, tanto na prática de conciliação como na prática de mediação. É algo que os alunos já vêm desenvolvendo no decorrer do curso, essas habilidades, essas técnicas de autocomposição. Hoje é a prática para ajudar a sociedade. Então, com essa habilidade desenvolvida pelos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Brusque, da Unifeb, nós podemos, então, mostrar ou dar à comunidade esse retorno do aprendizado. Então, para os alunos é tranquilo, para os alunos é uma atividade de rotina, que eles já estão desenvolvendo e que essa aplicação é algo que vem de forma natural. Nós temos, a partir do quinto semestre, já a prática jurídica. Então, nós temos alunos do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono semestre. Como o objetivo é fazer a conciliação e, em seguida, homologar junto ao Poder Judiciário o Juizado Especial, os alunos do nono trabalham direto do nono período com o Juizado Especial Cível. Então, eles auxiliam nessa homologação e os demais alunos na conciliação. Durante a terça e a quarta-feira, seis mesas estarão disponíveis para atendimento simultâneo de quem realizou o agendamento prévio, conforme explica a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da instituição. Nós teremos a média de cinco audiências acontecendo simultaneamente em cinco mesas e temos uma mesa, a sexta, que é uma mesa de apoio. Se, eventualmente, tivermos algum contratempo, algum atraso ou alguém com prioridade que chegue antes do horário e as partes todas já estejam presentes, nós temos essa mesa de apoio. Então, no total, Nicole, nós teremos 80 audiências sendo realizadas entre hoje e amanhã. Assim, ó, quando foi fechada a parceria, o PROCON começou a fazer as intimações dos consumidores que fizeram a reclamação tempos atrás e eles já sabiam com antecedência que no dia 5 e no dia 6 eles teriam que comparecer aqui na Unifeb para as audiências de conciliação. Então, é um mutirão em que nós já temos o pré-agendamento anteriormente. As pessoas que têm o interesse em participar, como é que nós poderemos fazer no próximo mutirão, que a gente espera que haja, né? Quando ele estiver programado, as pessoas que forem fazer a reclamação no PROCON já podem, o PROCON vai ter toda a organização interna deles e já vai fazer o agendamento para os próximos. O PROCON busca, com a realização do mutirão, otimizar o tempo para a resolução das demandas recebidas pelo órgão público. Assim, esse evento é uma parceria muito saudável, né? E interessante para toda a comunidade, né? Até por facilitar a composição de litígios dessa natureza de uma forma mais rápida, ágil, né? E menos agressiva, digamos, mais pacífica. E todos ganham com isso porque é o fator tempo, né? Que importa na satisfação de quem está envolvido nesse tipo de conflito. Certo. Então, o evento acontece hoje e amanhã e durante esse período vai acontecer seis audiências. Como é que isso vai funcionar? É, são seis audiências ocorrendo simultaneamente. Há uma equipe formada para isso, né? Conciliadores aqui, acadêmicos da própria Unifeb. E ali vai haver essa tratativa, para ver se sai um acordo ou não, né? A gente está com uma expectativa otimista, né? Que pelo menos 80% dos casos seja resolvido. E acabe a contento de todos. E os poucos casos, né? Se espera que nenhum, na verdade. Mas os poucos casos em que não seja possível esse acordo, já que o direcionamento para o juizado especial, em que daí essa causa vai ser judicializada, né?